Saudações, ouvintes do podcast Sem Esperança. Neste tutorial eu vou falar muito brevemente, eu espero, né, sempre um desafio me alongar, como dizer não e mais do que isso, como continuar dizendo não, certo? E sim, é realmente muito difícil fazer isso, mas como escreveu Albert Camus, o homem revoltado é um homem que diz não, então, e quando se pensa em revoltado pensa em algo que não se aceita, certo? Que não quer algo que é desconfortável, certo? Então, por essas razões que se aceitam, por situações que você não está confortável, por situações que você não aceita, por questões éticas, por questões de valores, não importa. Basicamente, você não aceita, certo? Então, será esse motivo de dizer não, certo? Bom, então, é bem simples, quais são os... existem três tipos de dizer de não para você. O porquê não? Basicamente, você vai justificar tal coisa, você vai pontuar, dizer, explicar os motivos, dizer, olha, porque eu acho errado, eu acho feio, eu não gosto e dizer não, certo? O segundo, dizer, não e por quê? Esse vai dizer não, é parecido com o primeiro, claro, o porquê e não, e não porquê, mas se inverte, olha, primeiro você vai deixar o não posto, esse é incondicionado, então, não em razão de que eu não concordo com isso, eu me sinto mal, eu até tenho medo, não é... eu não me sinto, como eu disse, a ideia é conforto, eu não me sinto bem fazendo isso, então, não, não, não irei, certo? E o terceiro, também, só não. Pode parecer redundante, afinal, é um tutorial de como dizer não, só que é o seguinte, é basicamente não, digamos que chega alguém e te dizem uma pergunta, e você diz não, claro, você pode botar um cumprimento, não sei, não te interessa, o que for, mas basicamente é não, 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 não seco, entendeu? Certo, aí é basicamente isso, não tem muito o que dizer, certo? Porque, e, assim, o que é difícil é sustentar o não, mas, assim, é, a questão é, quanto mais não você diz, é, e menos você justifica isso, certo? Você justifica eles, os não, é, mais você se torna aquela pessoa chata, entendeu? Mas, quando eu te digo aquela pessoa chata, num bom sentido, é, de ser aquela pessoa que, ou, não vai, não topa qualquer parada, que não faz besteira aí, que é inconsequente, é, e aí, eu digo que, não, é uma pessoa que não se escraga, seja fisicamente, seja financeiramente, seja por uma questão de imagem, entenderam? É, e até, e você constrói ou remodela uma imagem de uma pessoa que tem postura, certo? É, e também você, e unicamente surpreende, porque, quando você vê algo bom, algo direito, digamos assim, você vai olhar, e dizer o quê? Sim. Certo? Então, é assim que eu digo, muitos não, para surpreender, com sims. Obrigado. 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 Obrigado.